Fala galera! Beleza, beleza? Hoje nós estamos aqui para fazer algo diferente, trazer uma coisa diferente para vocês. Hoje nós estamos gravando nosso primeiro podcast e estamos aqui para falar um pouco sobre tijolos ecológicos. Estaremos falando sobre fábrica, sobre produção e também um pouco sobre construção, se assim der tempo. E eu estou aqui com o meu amigo Engenheiro Igor, que vai estar aí falando um pouco também comigo e falando um pouco sobre esse sistema. Fala galera! Prazer! Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Engenheiro Igor Rodrigues. Já tenho três anos de experiência na área de geoloecológico, aqui junto com a KSM, aprendendo bastante com o Engenheiro Ezequiel. Hoje sou projetista estrutural da empresa, também faço alguns outros projetos complementares e especialista em custos e orçamentos. Então auxilio também nessa parte de orçamentação e custos aqui da empresa. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho nessa área, falar um pouquinho sobre isso, tanto da parte de produção quanto da parte de obras. E a gente vai dando essa pincelada aí com vocês. É isso aí galera! Igor, você apresentou? Esqueci de me apresentar, mas vou me apresentar para vocês. Isso que vos falo, Engenheiro Ezequiel Mendes. Também sou engenheiro civil, nós nos formamos juntos e já tem aí essa caminhada de três anos, certo? Desafiei ele a vir trabalhar comigo, ele aceitou o desafio, nós estamos aí na luta. Já tenho aí uma caminhada de aproximadamente 20 anos nesse ramo, já lidando com esse sistema construtivo. Então justamente a faculdade veio para poder somar, para poder fazer com que eu me tornasse realmente um especialista nesta área, certo? E aí nós vamos aqui falar sobre alguns assuntos que estão lá no canal Portal do Construtor, algumas dúvidas que tem nos nossos vídeos. E aí já quero pedir a você, aproveitando para que você venha deixar o seu like, deixe aqui o seu comentário, para que a gente possa aí estar interagindo posteriormente, beleza? E para começar, nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas. Se você quiser fazer a primeira aí, já pode estar fazendo, para a gente estar respondendo aqui dentro daquilo que for possível. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. No vídeo, na verdade um dos vídeos que a gente tem no canal, no Portal do Construtor, sobre a nossa fábrica, um dos clientes perguntam quais os mitos, os mitos sobre a montagem da fábrica. Então, gostaria que você respondesse um pouquinho sobre isso. Quais são os principais mitos, o que se propaga muito na rede, na internet, ressentimento, que na verdade não se procede durante a produção. Sim, vamos lá. Primeiramente, um dos grandes mitos que nós temos aí, é sobre a questão do ganhar dinheiro, certo? É você comprar o seu equipamento, compre a sua máquina, fabrique os tijolos e ganhe. Aí, a gente tem visto aí comentários de você ganhar até 30 mil reais líquido, livre no bolso. Eu até hoje, nesses 20 anos aí, eu não consegui chegar a isso ainda. Então, eu afirmo com plena certeza que isso é um mito, não é uma verdade. Ou seja, mas tem muita gente se iludindo com isso ainda, achando que realmente vai comprar um equipamento para fabricar tijolos ecológicos e vai ter essa lucratividade mensal. Quem dera se fosse fácil assim, né meu amigo? Teria muita gente pelo Brasil afora já aí ficando rico, porque pensa, todo mês você ganhando 30 mil reais livre. Calcula aí, vezes 3 anos que a gente já está na lida e 4 anos na verdade. Já estaríamos ricos, né? Então, isso é um mito. Outro mito é, pegue o solo do seu quintal, pegue qualquer solo e faça de qualquer maneira. Fabrique tijolos no fundo do seu quintal. Isso é mito, certo? Não existe essa questão, se você quer fabricar tijolos ecológicos, não pode ser dessa forma. Não vá, gente, pela internet, porque se vocês forem pela internet, eu posso dizer que vocês vão dar, como diz aí o ditado popular, com os burros na água. Então, se você tem intenção de abrir uma fábrica, amigo, vamos lá, vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento, vamos pesquisar, certo? Para que você não venha cair nesses mitos, beleza? E aí, aproveitando que você me fez essa pergunta, certo? Eu já vou deixar aqui para você um exemplo que eu encontrei lá também. Qual é esse exemplo? Eu quero construir uma casa, certo? Só que a fábrica mais perto que eu tenho, do local que eu vou construir, digamos que é 150 km, 150 km de distância, certo? E aí, eu estou pensando em comprar o equipamento para fabricar os tijolos, para construir a minha casa. E aí, o que você me diz? Você acha que vale a pena? Qual equipamento eu posso comprar? E mais uma coisa, você acha que eu comprei esse equipamento, eu comecei a fabricar, as pessoas começaram a gostar. Você acha que vale a pena eu investir na fábrica ou não? Então, o que você me diz? É compensativo comprar a máquina ou procurar uma fábrica de qualidade, mesmo que distante, e comprar os tijolos dessa fábrica? Sim, entendi. Primeiramente, antes do cliente ou do seguidor estar tendo convicção do que ele vai fazer, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, certo? Verificar, além da disponibilidade das fábricas ali da região, como é que está a disponibilidade dos insumos da região. Hoje, não é só o solo que é um principal insumo para a produção. Tem também o cimento, dependendo do tipo de solo, você também vai utilizar uma cal para poder estar corrigindo alguma coisa, um aditivo, dependendo, para ganhar uma resistência, e assim por diante. Então, primeiro fazer um levantamento dos insumos, da demanda, para ver se ele consegue o investimento em si. Por quê? Porque se for pegar para construir somente a residência dele, é um investimento furado. Vai estar investindo, no mínimo, uns 20 mil em maquinário, certo? Qualquer tipo de maquinário, manual, hidráulico, simples, está investindo isso. Fora a mão de obra, fora o custo do solo. Ah, mas eu vou produzir no barranco aqui da minha casa. Não interessa. Você não vai poder pegar qualquer solo. Ainda mais se a finalidade for a produção comercial. Ele não vai conseguir vender isso por muito tempo. Você pode vender inicialmente, mas depois que os clientes se interarem de que é necessário um solo de qualidade para se obter um produto de qualidade, ele vai acabar perdendo a demanda, perdendo freguesia. E querendo ou não, para se obter um produto comercial, há necessidade de atender padrões de qualidade, principalmente no que diz respeito às normas técnicas. Então, ele vai ter que fazer o investimento em estrutura, não só no maquinário. O maquinário em si é o elemento, é a ferramenta. Ele precisa de uma estrutura em si. A fábrica em algo real. A fábrica em si não é o maquinário. O maquinário é o elemento, é o equipamento. Então, ele precisa ali de um engenheiro responsável, dependendo do tipo de atividade que ele for exercer. Vai precisar de funcionários para estar fazendo isso, porque ele não vai fazer tudo sozinho. E isso tudo gera investimento. Então, acredito que para a produção, para uma residência, para a condição dele, não vale a pena. Agora, se ele for um visionário e quiser fazer um investimento de toda a estrutura para poder estar futuramente atendendo a uma demanda local, aí sim vale a pena. Desde que ele já busque a orientação para estar... Correta. Não. Pegue, compre a máquina e inicie no supetão sem buscar informação. Às vezes a máquina que ele está comprando não é adequada. A máquina não atende ao que é necessário em relação à produção, à padrão de qualidade. É muito importante que haja essa busca de informação inicial. Sim, beleza. Mas aí, relacionado à questão de compensar ou não, eu comprar o tijolo a certa distância ou ter o meu maquinário. A minha dúvida é essa. Compensa eu comprar a máquina para fabricar os meus próprios tijolos ou compensa eu procurar um fabricante que esteja dentro dos padrões, certo? Porque fabricar tijolo ecológico não é só pegar e fabricar de qualquer jeito. Tem muita gente que desconhece, certo? Mas nós temos sim as normas técnicas que regem a fabricação do tijolo ecológico, o recebimento, o controle de fabricação. Então, por exemplo, nós temos a NBR 10, 833, 8491, 8492, são NBRs que regem o tijolo ecológico, a fabricação do tijolo ecológico, tá? Então, o que eu posso dizer? Se você vai optar por isso, o que teria que fazer? Você teria que chegar nessa fábrica e ver. Então, você acha que isso seria viável se você chegasse nessa fábrica e essa fábrica atendesse a esses requisitos, você acha que seria viável comprar esse tijolo? Vamos citar um exemplo aqui, certo? Para eu comprar todo o equipamento para fabricar o meu tijolo, eu vou investir pelo menos uns R$ 25 mil. Correto. Hoje, na verdade, o meu investimento mínimo, eu já fiz uma pesquisa para você abrir uma fábrica, é R$ 40 mil, ok? Para você abrir uma fábrica, para você, na verdade, comprar um equipamento para você fabricar os tijolos. E hoje, se eu for comprar 12 mil tijolos, igual eu citei no exemplo, quanto que ficaria esses 12 mil tijolos para eu comprar? Já faz uma prévia de frete, uma prévia de custo dentro desses 150 quilômetros para mim, por favor. Ficaria em torno de R$ 15 mil a R$ 18 mil, dependendo da logística do frete, de investimento. Dentro dessa perspectiva, não valeria a pena. A pessoa precisa comprar no local que já é credenciado. Se ela for fazer todo o investimento necessário para ter um produto de qualidade, ela vai gastar muito mais. Então, você está fazendo um investimento para ter uma fábrica, ao nível da fábrica que já está ali vendendo na proximidade, só para poder produzir o tijolo da sua. Não vale a pena, nunca vai valer a pena. O tijolo, o custo do seu tijolo final vai sair muito mais alto do que você compraria de um de um vendedor da região. Então, independente, na verdade não, dependendo do raio de localização da fábrica, a 150 quilômetros ainda vale muito a pena comprar o tijolo do que tentar fabricar. Porque é muito importante a gente frisar a palavra, tentar fabricar. Porque o produtor já está lá vendendo um produto de qualidade, dentro das normas, com comprovação de resistência, com áudio, tudo comprovado. Vai te entregar o produto perfeito na sua casa. Você vai tentar produzir. Nesse tentar, pode dar tudo muito certo, mas pode dar tudo muito errado. Imagina 40 mil reais investindo e indo para o raio. Está errado. Está errado. Então, tem esse ponto muito importante também a ser observado. Sim. O que acontece? A gente... Eu recebo muito comentário. Muito comentário. Eu gosto muito de responder os comentários que surgem lá no meu canal. Então, assim, um dos comentários que eu recebi foi de alguém que disse assim, Ah, eu comprei um maquinário e, assim, depois desse vídeo que você fez aí, eu já estou até pensando em desistir. Porque eu achei que fosse muito mais simples do que você está dizendo aí. Então, assim, isso entra na questão dos mitos. Porque no vídeo eu falei só algumas das verdades. Que não é tão simples fabricar tijolo ecológico. Não é tão simples. E com equipamento manual, então, amigo, eu vou te dizer, tá? Você vai urrar. Você vai ter que trabalhar muito para você conseguir ter uma boa produtividade. Para você conseguir atender aí uma demanda. Certo? Então, se você está pretendendo, assim como eu fiz esse questionamento ao Igor, certo? Se você está pretendendo comprar o seu equipamento para poder fabricar os seus tijolos, eu já digo para você, não vai valer a pena. Ok? Ao menos que você vai construir uma, duas, três casas. Aí sim, aí já vale o investimento. Não é isso, Igor? Agora, se for construir uma casa só, gente, é melhor você ir no fornecedor e comprar os seus tijolos que você vai ser muito bem mais sucedido. Então, isso aqui é outra coisa importante. Para a pessoa que vai montar a sua fábrica, o que ela tem que se atentar? O que ela tem que observar ali no início, quando estiver começando? Bom, gente, para montar uma fábrica, é preciso estar atento a alguns fatores, certo? Então, nós vamos começar aí, primeiro, pelo espaço. Pelo local onde você vai montar a sua fábrica, certo? É um local adequado? É um local que vai atender aquilo que você precisa? Você já fez um levantamento para saber o quanto você quer fabricar semanalmente, mensalmente, certo? Você já pesquisou para saber o tamanho do espaço que você precisa? Beleza. Pesquisei, já tenho uma noção do tamanho do espaço que eu preciso. Agora, eu vou pesquisar o equipamento que eu preciso para poder fazer essa fabricação. Eu vou comprar um equipamento manual, totalmente manual ali, na alavanca? Vou comprar um equipamento hidráulico, que ainda assim também é mecânico, tem que operar manualmente? Ou eu vou comprar um equipamento automatizado? Certo? Porque eu não preciso disso. Preciso de pessoas para poder alimentar e o restante ele faz. Então, e aí, são outros fatores também que envolvem. Quando eu parto para a máquina manual, eu tenho uma produção mais reduzida. Só que eu demando uma mão de obra maior para isso, para fabricar uma certa quantidade de tijolos. Ok? Hoje, eu posso dizer que, no mínimo, com a máquina manual, para você ter uma boa fabricação, você precisa de quatro pessoas, certo? Trabalhando ali, direto o dia inteiro. Para uma máquina hidráulica, mecânica, que você vai ter que operar, não vai mudar. Vai ser ainda essas quatro pessoas, porque o processo vai continuar o mesmo. Ok? Ao menos que você consiga comprar um outro equipamento, que aí você elimine uma boa parte dessa galera ali, que é a galera que provavelmente vai estar no preparo ali do solo, certo? Da mistura. Agora, se você tiver um equipamento automatizado, aí você já reduz bastante. Depois disso, eu tenho que estar atento. Para eu ter a fábrica, eu vou ter condição de entregar esses tijolos? Eu tenho um parceiro para entregar esses tijolos? Certo? Ah, se eu não tenho, eu já pesquisei sobre isso. Dentro da minha fábrica, como eu vou organizar? Qual vai ser o layout da minha fábrica? Isso é muito importante. Para montar uma fábrica, o layout dela precisa ser um layout muito bem desenhado. Porque se você, eu tenho um espaço grande, mas eu não tenho um layout montado da forma adequada, eu vou acabar ocupando espaço sem necessidade, certo? Porque eu tenho que armazenar o solo, eu tenho que armazenar o cimento, eu tenho que armazenar o cal, caso for utilizar, ou então o aditivo, certo? E, mais ainda, eu tenho que ter o espaço para o estoque da produção diária, correto? Eu tenho que ter o espaço da produção diária e o espaço para o estoque pós-produção diária. Então, para eu ter uma fábrica, para eu montar uma fábrica, eu preciso de, pelo menos, esses fatores. São os mínimos, certo? E aí, tem outros que já partem para outros âmbitos, certo? Que, em outra oportunidade, a gente vai estar aprofundando mais e falando melhor sobre isso. Beleza? É isso aí, galera. Nós estaremos agora aqui encerrando o nosso podcast. Foi aí um primeiro, na verdade, nós fizemos mais para testar o nosso equipamento, né? Foi, como é que fala? Uma prévia daquilo que está por vir aí, certo? E aí, é claro, eu tenho certeza que vão surgir bastante dúvidas, vão surgir aí bastante comentários e questionamentos, certo? E aí, você pode estar mandando. Inclusive, eu vou pedir a você para sugerir nos comentários aí o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de saber, tá? Tudo aquilo que for relacionado a tijolos ecológicos, pode estar colocando aqui embaixo, que aí nós estaremos num próximo, nos preparando melhor para poder estar atendendo vocês. Beleza? Exatamente. E não esqueça, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, para que vocês possam estar acompanhando os conteúdos sempre atualizados sobre esse ramo que vem crescendo, esse produto que vem se disseminando aí no mercado. É isso aí. O meu é seu, é nosso também. Então é isso aí, galera. Obrigado aí, tá? Por ter acompanhado a gente. E até uma próxima. Fiquem com Deus.